Fala aí rapaziada, Geração Gamer chegando com mais um vídeo para o canal e mais uma tentativa de reverter a eliminação do Brasil na Copa de 2022. Já fizemos um vídeo há cerca de um mês atrás tentando conquistar esse Hexa sendo goleiro dessa Copa, porém não deu muito certo e a gente vai tentar novamente. Olha como estava aí as quartas de final, Brasil vs Croácia, tem Holanda e Argentina, Marrocos e Portugal, Inglaterra vs França. Não vou mexer na estrutura do Brasil, essa era a escalação original que começou a Copa e a gente só vai controlar o Alisson. Bora lá então mano, já deixa nos comentários se dessa vez a gente conquista esse Hexa finalmente, passamos aí pela Croácia até chegar a semi-decisão e brilhar com a seleção brasileira. Sabemos que é difícil demais, a gente está jogando no nível mais difícil como sempre para ficar ainda mais insano. Fortalece o trampo, deixa o like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e bora. Querem uma série de rumo ao estralato de goleiro? Deixa aí nos comentários também. Se tiver muitos pedidos, eu vou fazer um rumo ao estralato de goleiro. E já tem a Croácia chegando, primeira batida, defendemos, volta aqui no comando, aqui é complicado. Os croatas estão chegando, pintaram ali e quase deu o pênalti, o cara saiu quicando, juizão que foi gente boa com a gente. Croácia segue pressionando, aí o Brozovic com o Modric, bola para o meio, rifa a defesa brasileira. E primeira né velho, já veio quente. Tem mais uma aí, o Perisic, cruzamento, boa mano! Saímos no momento certo para tirar ela do Budimir, o cara já estava preparado para testar para o gol. Aí o Brasil não joga velho, só dá a Croácia, a gente não passou do meio campo até o momento. Aí o Brozovic para o Kovacic! Mais uma que a gente defende, eu quero opções mano, opções. Ninguém aparece, tem que rifar para frente. Mano, está bem cabuloso, todo mundo ali marcado, vou mandar lá no Vini, se liga. Lá para o Malvadeza, já para dominar essa e tentar o ataque. Aí sim cara, quem sabe o Braza chega nessa. Primeira vez indo para o ataque. Aí o Richardson tabelou, já tem bola. Vamos Braza, Danilo para o cruzamento. Fizamento, bola sobrando, Neymar dominou, devolveu. Danilo de novo cara, capricha velho. Vai Brasil, vai Brasil! Ah, na mão do goleiro croata. Nesse replay dá para ver como o Brasil não está jogando nada. A Croácia veio, veio tocando, extrema facilidade, tranquilidade. O maluco ali girou, bateu, a gente estava bem posicionado. Aí o Budimer para o Kovacic, tocou, Budimer de novo, girou, bateu. Cara, a gente vai perder desse jeito. O Brasil não está nada, velho. Nada no ataque, só tomando chicotada. Budimer com ela, bateu de longe. O cara arriscou porque tinha espaço. Olha, o Brasil está fazendo três alterações, hein. O Anthony entra, o Rafinha sai, o Paquetá sai, o Fred entra. E o Pedro no lugar aí do Richardson. Cara, o Fred que fez a lambança, né. Que foi lá para o ataque e deu contra-ataque para os croatas que a gente perdeu na vida real. Aqui tem bola pelo alto. Volta para o gol, Alisson. Manda para o pai. Recua essa. Vamos tentar uma ligação direta ali. São dois de acréscimo. Boa, Alisson. Ah, estava impedido. Não acredito, mano. A gente acerta um grande passe para o Anthony. Ele estava na banheira. A Croácia finalizou seis vezes contra apenas um chute do Brasil em todo o jogo. E assim como na vida real, o jogo está indo 0x0 para a prorrogação. Bola recuada na fogueira para o Alisson. Eram dois em cima. E a gente tirou de qualquer maneira. Aí o Brozovic. Ligação direta. Vamos. Vai que é tu, Alisson. Está marcado o impedimento. Calma lá, rapaziada. A gente não foi na bola porque o juiz já tinha parado o lance. Podemos tentar mais uma ali. O Vini está. Vou no Anthony dessa vez, hein. Vai, Anthony. É contigo, irmão. Domina essa e sai, Brasa. Contra-ataque. Vai, 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 Brasil. Vai, Brasil. Acredita. Vamos de pé em pé. Volta no Alisson se der ruim. Volta para o pai. Volta. Isso. Abre o jogo, Alisson. Ah, dá vantagem, mano. Olha só. Eu dei o passe para o cara lá na ponta esquerda. Thiago Silva volta. Essa aí bate o impedimento. O Brasil vem. O Alisson rifa. Bora, bora. Bora agora. Vai, mano. Não vai ter acréscimo. Não tem, cara. Não vai dar acréscimo. Alisson se manda. Quem sabe o herói, o goleiro sendo o herói, dominou dentro da área. Caprichou. Olhou. Cruzou. É para o Anthony. Escola para o Vini. Tira de bicicleta. Defesa croata. Segue o lance. Neymar. Neymar para o Alisson. Alisson. Tentei. Forcei, né. Forcei. Mas era o que tinha para fazer. Quase que a gente vai para o ataque e decide. E vamos para os pênaltis. Assim como na vida real. Só que não 1x1. E sim 0x0. Porque o Brasil não atacou. E a gente pegou tudo. Seis finalizações. A gente não controla os batedores. Mas dá para ver quem vai. O Neymar é o quarto a cobrar. Diferente. E novamente. Porque, cara. Sinceramente. O melhor cobrador. 99. Ele tinha que ser o primeiro. Mas fazer o que, né. Juizão ali. A gente não é o juiz. Muito menos o técnico do time. Quem vem para a bola é o Malvadeza. Vini contra o goleiro croata. Que pegou muito naquele jogo. Lembrando que eu só controlo o Alisson. Eu também não controlo os batedores. Bora ver se o Vini pega. Expectativa. Se ele acerta, aliás. Não vai pegar o goleiro. Capricha Vini. Vai Vini. Vai Vini. Vai Vini. Boa Vinicius Júnior. O Rodrigo bateu na vida real. O primeiro a cobrar. E ele bateu perdendo, né. Começou o Brasil em desvantagem. Agora a gente tem a chance de pegar essa do Vlasic e botar o Brasil na frente. Vamos lá, cara. Vou tentar me concentrar o máximo aqui. Pular no momento certo. E ele olhou no canto esquerdo, hein. Olhou no canto esquerdo. Foi para ela. Ah, danado. Ele olhou no canto esquerdo do goleiro. Mas bateu no canto esquerdo da visão dele. Boa, Antony. É contigo. Aí é um ponta direita. E ele vai. Ele bate. O Brasil 100%. 2x1. Boa, Antony. Bora pegar. Agora é o Livaja. Entrou no segundo tempo. Eu vou pular naquele canto de novo. Duas vezes, mano. Eu pulei no mesmo canto. Os caras batem no outro. Eu vou insistir naquele canto. Uma hora eles vão mandar por ali. Olha o Pedro. Bateu na vida real. E bateu aqui também. Converteu nas duas. Pedro, olha o Brasil. 3x2 100%. Falta a gente aparecer nos pênaltis, né? Pegamos tudo no jogo. Mas nos pênaltis. Puts, mano. Eles não batem naquele canto, velho. Na moral. Bateram duas no outro canto. Uma no meio agora. E temos aí o Neymar Júnior. 99 em cobrança. Será? Ele não chegou a bater contra a Croácia na vida real? Aqui mostrou que tinha a categoria total pra fazer o gol. Brasil 100%. Eu vou naquele canto de novo, velho. Eu vou pular todas ali até os caras baterem. O Modric olhou ali. Olhou. Olhou. Bateu. Pegou. Veio. Valeu a insistência, molecada. Defendemos a quarta cobrança. E do cracaço croata, hein? O camisa 10, Luca Modric. Se o Casemiro fizer, já já era pra Croácia. A gente vai pra semifinais. Casemiro! Vamos, Brasil! Vamos, Celesta! A gente se classifica e pegaremos ou Argentina ou Holanda. Bora ver quem será o adversário. Se liga na situação, velho. 5x3 nos pênaltis e a Holanda eliminou a Argentina por 1x0. Portugal eliminou Marrocos. Inglaterra eliminou a França. Simplesmente, impressionantemente, os quatro resultados foram o inverso da vida real, né? O Brasil passou, a Holanda passou, Portugal passou, a Inglaterra passou. Literalmente, deu tudo ao contrário. Copa do Mundo, então. Semifinais agora contra a Holanda. A última vez que o Brasil e a Holanda se enfrentaram foi na disputa do terceiro lugar lá em 2014, após o 7x1 contra a Alemanha. E a gente tomou ainda um sacodinho de 3x0 para os holandeses. E antes disso, a gente tinha sido eliminado em 2010, numa virada das quartas de final, né? Robinho fez 1x0, a Holanda foi lá com o Snyderra arrebentando. Eles viraram em falhas do Felipe Melo e do Júlio César, que era o goleiro da época. Vamos lá agora tentar dias melhores e eliminar os holandeses, assim como eliminamos em 94 e 98 também. Lançamento! Que isso! A bola veio lançada, não foi um cruzamento, foi mais um lançamento, ó. Porque se liga, o cara já recebeu mandando para frente, ó. Caprichou na bola e ele chegou sozinho. A gente pulou muito bem, mas acho que não dava para pegar, né? Se viesse ali dentro do gol. Ó, opções não está tendo. Vamos sair na mejuca ali com o nosso volantaço. É de infartar, ó. Brasil tocando, bola tocando errado. Thiago Silva entrega a paçoca. Aí o Memphis Depay recebe livre. E a gente estava ligado no lance, véi. Que faz a gente estar sempre fechando o canto. É mais Holanda. Tem batida em dois tempos. Tranquilo, Alisson. Já manda lá para o nosso centroavante. O Pombo já arma e o Brasil desce. Cara, o Tite está maluco, mano. Ele tirou o Richardson, o Gabriel Jesus, que está no time titular. Aí ele recebe essa e perde esse gol inacreditável. É de, mano, vontade de bater nele. O cara foi em duas copas, nunca fez um gol, sendo titular em todos os jogos que ele estava disputando. Impressionante. Aí vem bola cruzada. Para. Para que a gente tomou essa, mano. O gigantão holandês, o cara grandalhão ali. Aquele mesmo que o Messi na Copa chamou ele de bobo. Que tu pensas bobo. E olha só, o bobo não é bobo. Ele fez dois gols contra a Argentina e faz agora contra o Brasil. Essa aí eu tinha que ter saído, de repente, né. Aí vem batida. Boa, Alisson. Começou o segundo tempo e a gente segue salvando o Brasil de um vexame pior. Só falta até que funcionar nessa Copa. Se liga mais uma vez o grandalhão aparecendo ali e a gente busca na gaveta. Outra vez a Holanda chegando. O Brasil vai para o ataque e começa a dar um espaço atrás do outro. O Brasil resolveu jogar. Tem bola ali chegando. Será que pintou o empate? O zagueirão salvou. Gabriel Jesus perdeu de novo. Será que teve empate? Olha o goleiro, olha a bugada. O goleirão esperou a jogada. Gabriel Jesus empatou o jogo. O que esse goleiro da Holanda pensou? Ele imaginou que sairia chute. Ele deu uma travada. Quando ele voltou, já era. O Brasil empata. Eu nunca critiquei esse cara. A Holanda tentando jogada. Vai, Alisson. Tira de soco. Reta final do jogo. Mais uma prorrogação. Será? Bola no travessão. Mano do céu. Não pode deixar esse cara subir, velho. Ele é muito alto. E o Brasil perde uma chance de ouro com o Gabriel Jesus. Mano, já nos acréscimos. Ai, não tem jeito, mano. Não tem jeito. Olha o grande ali, é um holandês, cara. Inexplicável, velho. Inexplicável. O Van Dijk se mandou. Deu uma assistência. O Van Dijk. Ai, o cara ficou sozinho. O Brasil empata no lançamento. Todo mundo voltou. Todo mundo voltou. E o Gabriel Jesus sozinho empata. Olha só a bola viajando, cara. Todo mundo tentou fazer a linha do impedimento. Eu acho que não tava. Eu acho que tava. Mas o juiz, mano. O juiz não deu o impedimento dele. A Holanda tá toda no ataque com zagueiro e tudo, mano. Primeiro tempo da prorrogação tá acabando. Mas eles tão arriscando demais, ó. Olha onde tá o Van Dijk. Se a gente encaixar um contra-ataque ali, a gente mata o jogo e vence na prorrogação. Aqui tem bola. Boa defesa do Alisson. Vamos respirar, né, pai? Segundo tempo promete. Já tem a batida ali. Cruzada. Era uma tentativa de mandar essa pro Van Dijk. E a bola não saiu, hein. Volta pro gol, Alisson. Vamos ficar ligado. Mais um chuveirinho na área e o Brasil respira. E a Holanda toda no ataque, como eu falei. Se encaixar uma bola aqui, ó. Manda pro pai. Assim não, né? Manda melhorzinho na próxima vez. Na fogueira. O Alisson abre bem o jogo. Vamos se mandar. Vamos se mandar. Sim, senhor, cara. Vem Brasil com tudo. Eles não têm um zagueiro. Cruzamento. Ah, para. Para que esse maluco correu esse campo inteiro pra fazer um cruzamento desse. E dá o contra-ataque pra Holanda fazer o terceiro. Pra fora, incrível. Eu nunca mais saio do gol. Nunca mais. Posição boa aí do Alisson, ó. Saímos na latera. Tem falta, tem vantagem. Se não tiver acréscimo aí, sim, eu vou pro ataque. E não vai ter. Não vai ter. Olha o Brasil, olha o Brasil. Pra fechar, tem falta nele. Falta no Pombão. Ele cavou, véi. Ele foi experiente. Ele foi malandro demais. O cara chegou arrepiando o Pombo. E a gente tem a cobrança de falta pra matar o jogo. Vamos ver essa parada de perto, hein. Quem vai? Mano, eles não deixaram o Neymar. É o Fred. É o Fred. É o Rodrigo. Gol do Brasil. No último lance da prorrogação. Eu não acredito. Olha como o mundo dá as voltas, véi. Dá muitas voltas. O Rodrigo foi um dos vilões aí nas cobranças do pênalti, né. Ele perdeu o primeiro. Mas agora, se a gente tivesse outra chance, ele decidiria na prorrogação, nas semifinais. Eliminando a Holanda. 3x2 pro Brasil. E espetacular. Mesmo resultado do Tetra, hein. Brasil 3x2 na prorrogação, se eu não me engano, né. Gol do Branco. Onde o Romário, mano, só desviou ali o da bola pra não impedir a trajetória na cobrança de falta do Branco, que tinha um míssil nos pés. Geração Gamer também é cultura. Bora pra final da Copa do Mundo. Vamos pegar a Inglaterra, hein. Inglaterra eliminou Portugal na prorrogação, assim como o Brasil eliminou a Holanda. Bora ver. O terceiro lugar vai ser entre Holanda versus Portugal. E o Harry Kane faz 1x0, mano. Chegou sozinho, véi. Chegou sozinho, chegou de boa. Olha que tranquilidade. O cara que é lentão, ficou rapidão, né, diante do Thiago Silva. E a gente fez o que dava pra fazer, pular ali no canto, mas não deu pra pegar. Harry Kane já tocou ela no Rashford. Bola cruzada aí pro Alisson. Sangue gelado, irmão. Sangue gelado. Ah, mas não dá, véi. A gente vai tomar um sacode da Inglaterra. Sinceramente. Olha só a inversão de bola do Danilo. Que coisa bizonha, mano. Que coisa bizarra. Aí eles metem 2x0 na maior facilidade do mundo. Já tá rolando o segundo tempo. O Brasil tá metendo pressão. O Brasil tá chegando junto. Mais o Bruno Guimarães. O Antony perde essa chance. O Brasil tá chegando, mano. O Brasil tá metendo pressão. Já com o Marquinhos também no ataque. Olha o Vini Júnior. Achou espaço. Mas faltou o chute sair certeiro. Outra bola, outra bola. Outra na rede. É difícil dizer, né, véi? Mas impressionante. Thiago Silva perdeu ali do Harry Kane. Naquela primeira jogada do primeiro gol. Perdeu agora pelo Ponta. Que fez esse cruzamento. 3x0 pra Inglaterra. Acabou, véi. Acabou. Tomamos os mesmos 3x0 que foram contra a França lá em 98. Mas no primeiro experimento que a gente fez jogando aqui com o Alisson tentando reverter. Sendo goleiro. A gente chegou só até as semifinais. Perdemos pra Argentina daquela vez. Coisa de louco, né, véi? Tamo junto. E até a próxima, rapaziada. Tchau. Tchau.